Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de 1 vs 5 com ele, o maior bíceps da Twitch do Valorante, TCK, vai participar e vai jogar contra 5 bronzes. Então se você é novo no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, já deixa um comentário que você quiser aí se ele acha que vai ganhar, se você acha que ele vai perder. Ele tava em live, então se você não assistiu na live a primeira vez, deixa um comentário aí, beleza? E antes da gente começar o vídeo, um breve recadinho e depois a gente vai ver se o TCK vence ou não, se liga. Primeiro, Kaspersky é o mais novo patrocinador lá das lives aqui do canal, beleza? Vou deixar o link aqui, o melhor e maior antivírus do mundo, cupom TIXINHA pra você adquirir o Kaspersky com mais de 50% de desconto, beleza? E o segundo recado, tá rolando a terceira edição do Prêmios do Tixa, meus prêmios. Pra participar é simples, você vai ter o link aí, prêmiosdotixa.gg e você vai comprar entradas para o sorteio. O sorteio acontece no dia 11 do 10 às 4 da tarde e uma entrada, um bilhete sorteado, uma pessoa ganhará 250 mil reais no Pix ou uma BMW 320i. Cada entrada custa 30 centavos e além disso, seu bilhete pode vir premiado na hora da compra. Tem diversos prêmios, PC Gamer, iPhone, diversos prêmios que você pode tirar pra Playstation 5 e etc. Então, participem, comprem quantas entradas vocês quiserem que o Prêmios do Tixa acontece no dia 11 do 10 às 4 da tarde. Boa sorte! Então é isso, pessoal. Vai começar. Os bronzes podem escolher aí quase todos os agentes, menos os bans, né? Ele acabou banindo Cypher, Brite e Iso. E agora vamos ver o que ele vai escolher. Escolheu o Ascent, escolheu começar do lado de ataque. Vamos lá, vamos ver o que o TCK preparou de escolha de agente. Se ele não vai fazer a loucura de escolher Fenix, igual nós vimos o Carlãozinho escolhendo, que eu achei que não deu bom. O MW escolheu o Iso, que também não foi bom. Eu acho que a Reina foi a melhor escolha até agora, né? Clove não faz o menor sentido. Hazen não faz o menor sentido. Jet não faz o menor sentido. Iniciador. Dronar pra mim mesmo, não. Sky, não. Tem que ser Reina, né, velho? Tem que ser Reino ou Iso. Reino ou Iso. Tem que ser Reino ou Iso. Eu acho que Iso, guys. Eu acho que Iso, mano. Eu acho que Iso, mano. Papo reto mesmo? Escolha um agente. Eu acho que Iso e vamos na quebraceira, velho. Iso e vamos na quebraceira, mano. Reina, Reina pra Bang, né? Reina pra Bang, Reina pra Bang. Reina pra Bang, Reina pra Bang. Reina pra Bang, esqueci. Reina pra Bang. Boa. Iso e vamos na quebraceira, mano. Fazendo o ódio de alguém aí, tá estranhaço, mas tudo bem. É, pode ser o homem. Tem alguém falando no jogo, tem alguém falando no jogo. Boa. Tinha que ter um guia, pode ser... É o Thiago que tá falando no jogo, por acaso? Não, não. É o Thiago. Que eu vou te amassar. Bom jogo, pessoal. Que seja um jogo honesto. É, vocês vão ouvir um pouco de eco por conta disso, mas espera que eu já... Vamos lá, pessoal. Primeiro round, round pistol. Vale tudo. Boa sorte. Vamos lá, galera. Então está começando. O TCK escolheu ela, a Reina e os Bronzes vieram de Clove, Sky, Omen, Raze e Chamber. Escolhas interessantes aí dos Bronzes. Vamos ver se eles têm o que é necessário para vencer o TCK. Tá valendo. Vamos lá, TCK, com a sua Reina. Os Bronzes vão procurando o TCK. Ele tá por ali ainda. Mini Cris avançado no meio. Quem tá avançado aqui é o Thiago. Falou que vai amassar. Tá querendo fazer gracinha. Thiago está querendo fazer gracinha com o TCK. Tomou uma granada, mas ele já deu HS. Não, Cris. Cris, é outro botão, Cris. Eita, eita, eles vão se encontrar. Meu Deus, ele viu. Mas o Thiago também viu. E aí o TCK amassou o Thiago. Cinco balas. Ele troca. Ele pega a ghost do Thiago. Que é isso, homenzão? Que é isso, homenzão? Tava com o negócio na mão. TCK esperto, hein? TCK esperto. Ele espera. Ele espera um costinha. E aí é um X2. E aí é um X2. Mini Cris, com 13 de HP. Mars, com 100 de HP. Eles não sabem onde está ele e o TCK. Já já eu vou desmutar e a gente vai escutar a comunicação dos bronzes e do TCK. TCK está indo para o Spike Site da B. Os bronzes ainda estão parados lá do outro lado do mapa. TCK fechou a porta. Vai dar o fake. 10 segundos. Ele precisa plantar. O Mars achou que era meio do mapa. Mas não é meio do mapa, Mars. Está mais perdido que o Batman. O TCK já sabe que o Mars pode estar aí. Ele viu! E é esse do TCK. 1 a 0. TCK. Oh, guys. Segundo round, como o TCK ganhou, eu vou dar uma dificultada, já que ele tem dinheiro e vocês não. TCK tem que atacar pelo Spike Site da A. Não pode em nenhum outro lugar do mapa. Caralho, tem isso, velho. Pô, aí fugiu. Já daqui a pouco eu vou habilitar os cheats e aí eu coloco o dinheiro para todo mundo. Ah, ele ligou o negócio sem querer. Não, não. Ligou o fantasma sem querer. Está safe. Tiago já trolou. Tiago, se não jogar junto, Tiago. Oi, oi, oi. Eles podem vir pelas minhas costas? Não. Ah, eles podem ir pelo lado que eles quiserem. Mas você tem que atacar por aí. Mas eles não são tão inteligentes assim, não, TCK. Calma. Não foi farpa, desculpa. Opa, opa. Ele foi visto. Ele foi visto. Há de um lado. Caputador. Corsa só na espreita. TCK está esperando que os caras joguem juntos. Mas eles não jogaram. Ó, ó. Paranóia, paranoia. E aí? Obrigado. Tem que jogar junto. Ah, 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 ah. Meu Deus. Meu Deus. Os caras são muito ruins. Os caras são muito ruins, mano. Créditos infinitos liberados para todos. Round normal. Vale aí onde o TCK quiser. Vocês podem jogar onde vocês quiserem. Round normal. Guys, acho que B não é uma opção, hein, mano. Não, não, não. Eu mato algum trouxa ruxando, eu acho. Eu acho que eu mato algum trouxa ruxando. Estou aqui no Discord com você agora, TCK. Está tranquilo por enquanto, né? Os caras são muito ruins, pô. Foi só você falar. Ai, que spray ruim. 2x1, ponto dos bronzes, ponto dos bronzes. Caralho, mano. Essa aqui eu vou dificultar um pouquinho. TCK tem que ir para B, mas pode usar tanto o meio do mapa quanto a garagem. Nossa senhora, velho. Faltou. Fiquei nervoso, fiquei nervoso. Ele ficou nervoso. E o Mini Chris pegou a sua primeira aqui. Ah, meu Deus, eu peguei a bagulho. E aí o Thiago pegou o meu operator, hein. Onde tá, B ativa o bagulho. Cara, eles têm uma tática, tá? Não posso falar aqui, mas eles têm uma tática. Eles devem estar vindo todo mundo junto por algum canto. Não é tão... O Thiago tá na Disney. É que tu vê que ele não sabe, né? Que ele tá por ali. Mas já o tô, lembrando que o ultimate dela não perde tempo. Esperando o avanço. Saiu invisível. O cuidado do Mars nem clicou. Uns três ali no meio. Esse cara já escutou. Uns três no meio. Nossa senhora. Apontador de Corsa. Ai, ele morreu. Nossa! Que olé do TCK, velho! Que olé o Mini Chris ia dar o HS. TCK já caiu no bombe. Gabriel está mais perdido do que o Batman. Gabriel falou que joga no notebook, coitado. O TCK pegou mais uma aqui. E agora é só ele contra o Gabriel. O TCK já viu. O TCK abriu. E aí, ele vai finalizar. O TCK tá quietinho. Tá falando nada. Agora eu vou dificultar pra você. Agora eu vou dificultar. Mais ainda? Mais ainda. Fica vendo. Tô louco. Vai. É, TCK, você tem que jogar esse round de Operator sem usar habilidades. Não, não. Só de Operator. Pode usar habilidade, vai. Usar habilidade seria sacanagem. Olha, filho. Os Bronzes podem jogar com a arma que eles quiserem. Eu achei que ia dificultar, mas os caras... O que você tá fazendo, Thiago? Ele vai plantar. Ele não tá nem aí. Olha o Pixel. Gabriels, que é isso, velho. O Bronzes tem que se ligar que ele tá de Operator. Se eles virem pulando em cima dele, já era. É muito difícil. O Gabriels pulou, tirou a mira dele. Sim, muito difícil. Fica difícil, né? Fica difícil ali. Ainda se escondendo bom, velho. Fica difícil, velho. Cara, e eles fizeram mérito aqui deles que, mano, pouparam e fizeram a granada pra jogar junto, tá ligado? Sim, foi super combinado. Mérito, chamando atenção de um lado, né? Gostei, velho. Gostei. É o minibu brasileiro. Thiago, seu fulha de nada. E agora? Vale tudo, vale tudo. Vale tudo. Voltamos ao rádio normal. O próximo tem surpresinha. Olha isso, é um medroso. Vamos ver, vamos ver. A gente já vê isso. Você não vai me ver aqui, né? É bronze. Ele não viu mesmo, velho. Ele não viu mesmo. Ele passou com o Louvi e não viu. Opa, opa, opa. Ele tava no pixel, mano. O cara tá cravado no pixel de Operator, velho. Bronzes, vocês têm que jogar de submetralhadora. Não vale Judge, não vale Vandal, Phantom, Operator, só submetralhadora. Deixa eu escutar a call dos bronzes agora. Come on, Louvi, come on. Coloquei aqui, bloquinho aqui. Inútil, inútil. O que ele vai fazer? Por a call dos bronzes. Foi cerrada a largaça. Tá meio, tá meio. Tá meio, tá meio. Tá meio, tá meio. Tira no meio, tira no meio. Cuidado, dá cara não, dá cara não. Não, é que eu não aperto. Abre o... Cara, tá com medo, velho. Olha o Mars fazendo o pássaro. Abre-heels já foi, fez um agradável aqui e ferrou pro TCK. Tá próximo de novo, Clube. Próximo de novo. Me põe em trevas. Tá aqui. Vai, vai. Nossa, ela recuou. Fechou, Zona. Fechou, Zona. Fechou, fechou. A clube que riu. Spike plantado. Não fui eu, não. Spike plantado. Calma, calma, vou vangar. Calma. Ele pinou, velho. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. As coisas estão ficando difíceis para TCK. Como é que eu posso ajudar o TCK? Bronzes, eu quero vocês cinco de Operator e o TCK tem que terminar o round na A. E ele tem que terminar na A, tá? Mas ele pode andar pelo mapa. Tá gravado no jardim? Tá gravado no jardim? Tá gravado no jardim aí, pô, Deus. Meu Deus! O que é 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 o que é? É, agora não tá valendo, não. É, agora não tá valendo, não. Mesma regra. Essa foi muito rápida. Qual é o... Ele tá tomando mega gap pros bros, velho. É o Gabriels. Vai estar de mira nele aqui, o Gabriels. Ô, o Gabriels acertou. Curou. Tira, pegou na praia. Tem que pegar na praia também, né? Aí. Não adianta nada, né, curar. Olha o mini Cris, olha o mini Cris. Mirinha parada. Ele tem que terminar aqui na A, a mesma régua. Esse K escutou. Eu tô mirado aqui. Eu tô mirado no... Ele era de Operator ou não? Não, só a gente, só a gente. Não, só a gente. Ele deu a volta, ele tá bem... O que ele tá fazendo, velho? Eu tô com medo dele ter subido. Mas ele tem que terminar pra A, será que ele esqueceu? Cara, ele tem que ter dado até a volta. O Caputador de costas meio aqui. Ele tem que terminar aqui, né? Ele tem que terminar aqui na A. Eu tô olhando aqui. Ele tá indo. É, eu tô... Restam 30 segundos. Os Bronzes sabem, os Bronzes sabem. Restam 30 segundos. Ah, não era que eu tirei a minha. Tá varando. Tá varando, é varando, é varando. Não, não tem nada. Gerador, gerador. Aí, mano, o Caputador entrega. Vou deixar as coisas balanceadas. Bronzes e TCK. Vocês têm habilidade infinita. Vale o mapa todo, vale qualquer arma, vale qualquer coisa. Eles vão ter medo agora. Aptal negativo se tivésseis Tenha sua bola... Tenha sua bola. Tenha sua bola. Tenha sua bola. Lá vai... PORTO! Menino e Dan-s. Lá vai... Ah, como é? Ele vai te lutar. Eu vou voltar. Toda essa Sky, cara. Seu filho... V yield o nosso... Vox, Vox! Volta pra pegar a informação... Ah, Sky não para de outra vez! Tá mais, tá mais, tá mais! Lá vai o fogo! Vai enrolar o ult, véi! Lava ele! Meu Deus, salvou! Fudeu, a Klovin tem ult! Klovin não vai usar mais de um ult! Lá vai fogo! Eu vou morrer mesmo! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Ele pegou uma arma! Ele pegou uma arma! Ele pegou uma arma! Ele pegou uma arma! 50 para não é! Bate do bombe eu acho! Lá vai fogo! 80 ele, 80! O que você se desbrou aqui? Granato! Eu não vou morrer! Defusa agora, quero ver! Vamos ver quem brinca agora! Vamos ver quem brinca agora! Vamos ver quem brinca agora, seu filho da p****! 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 Pare de untar, seu filho da p****! Agora vocês tem todos bala infinita, tá? Pode jogar de qualquer arma, onde vocês quiserem. É bala infinita, velho. Eles foram o Diodin? Foram o Diodin. Alguém olhou, alguém olhou. Fica Sky, fica Sky, fica Sky. Tá muito bom isso, velho. Apareceu, morreu, é difícil demais. Vai, vai, captador de cortes, eu tô por você. Pensando aqui numa regra pra eu se borrar. Ele só pode ficar no mercado agora, ele pode estar dentro do mercado também. Tá botando. Vai, filhão! Que que foi isso, Gabriel? O último jogador vivo. O último jogador vivo. É o Gabriel agora. Ele tava do outro lado, ele tava do outro lado. Quebra pelo jogo. Quebra a bandeira e qualquer coisa. Quebra pelo jogo. Corre a bandeira e qualquer coisa. Que coisa. Tomei a imaginar. Hum, ilhação. O bonitinho foi defusar, olha que bonitinho, olha que bonitinho, ele foi defusar, nice. Último round da primeira metade, eu vou ajudar os bronzes, DCK só vale jogar de pistola e eu vou liberar full skill pra todo mundo, pode o tapa, fazer o que vocês quiserem, habilidade infinita. Guys, eu não sei nem vou tirar isso, velho, tá quebrando esse repolho, tiros, pessoal. Querem brincar? Vamos brincar. Tô na sua cola. 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 Tinha que ter o dado, velho. Guys, é só pistol agora, tá? Pode. É como se fosse um round pistol. Tirei habilidade, tirei tudo. Pode comprar escudo full, todo mundo, se quiser. Round pistol. Opa, eu tirei até o minima. Opa. 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 Opa, mano. Não acredito, cara. 135. Browlesses, submetalhadora, TCK, qualquer arma. Browlesses tem que atacar no ar. Ou pela varanda, ou pelo corredor. Eu vou desmocar uma cell. Olha o seu pet, você me respeita, velho. Tá varando, tá varando, tá varando. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Entra, gente, entra. Gente, mata. Tem paranóia, mano, tem paranóia, taca a paranóia. Segundo a visão. Você tá doido? Uh! 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 Deixa eu descer lá pra sala do PCK. Nice, porra! Nice, porra! Bora, 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 guys! Bora, guys, bora, guys! Agora eu quero. O bronze pode jogar qualquer arma, qualquer habilidade e tudo mais. Só que agora, bronzes, vocês têm que ir pra B pelo meio. Já prepara a montagem do aspas aí, guys, que vai ser sinistro. Tô na cauda pro PCK aqui agora. Hum, mas aí a Wanda ficou do outro lado. Ai! Tomou as skills. Feito. Uh! Puts. Nossa, ele deu um fake pássaro. Ah! Errou o PCK. Ele vai ser operado! Ele vai ser operado! Não! Não! Eu sou muito fino, velho! Mano, o Gabriel está na maldade de você, PCK! Tá na maldade, velho. Gabriel, eu vou comer teu cu, Gabriel. Eu vou comer teu cu, Gabriel. Bronzes. Tupino, velho. Vocês podem lutar com o que você tem aí. Não tá habilidade infinita. Fica tranquilo. Pode jogar o mapa todo. Vou deixar o mapa liberado. Qualquer arma. Round normal. Ó o Mini Cris vindo. O Mini Cris vindo de lado, o Mini Cris. O Mini Cris vindo de lado pro bomba. Errou, velho. Errou. Só o Mars. Esse cu. Mars tá perdidinho. Ele quer o bomba já, Mars. Aí ele ganhou. Aí ele veio. Aí ele veio. Aí ele foi bem. Aí ele foi bem. Bora que dá, velho. Bora que dá, velho. Bora que dá. Então, oi. Bora que dá. Então, oi. Bora que dá. Então, oi. Bora, 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 bora. TCK. Não vale Vandal nem Phantom. TCK. Você pode jogar qualquer outra arma sem ser Vandal e Phantom. Bronzes. Todas as armas liberadas. Mas, bronzes. Vocês têm que atacar o A pelo corredor. Cortando a missão. Lá vai fogo! Mas aí, os caras estão lutando tudo errado, velho. Pronto e raiz é foda, velho. Aí outro voou no balão, velho. Esse cara se escondeu. Vai rolar um TP. Merda! 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 Eu não sei jogar com essa bosta, velho. Ai, sangas duas juntas. Seria o mais facinho, velho. Seria o mais facinho, velho. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Não precisava ganhar. Os caras estão recorçando, mano. Os caras estão esperando o lobo, pô. Nem no Radiant. Lobo. Bronze não sabe... Bronze sabe esperar o lobo agora, mano. Os caras esperando a pop, mano. Vale tudo, guys. Qualquer coisa. Pô, bronze esperando a pop, mano. Nem o Furky Romantic espera a pop. Se o Thiago abrir a boca mais uma vez, 1 barra 12, eu vou ficar maluco, mano. Se o Thiago abrir a boca mais uma vez, eu vou ficar maluco, mano. É A. O TCC já percebeu que é A. Mano, o Chamber. Ó, o Lula Molusco não deixa trap costa e joga só de Chamber no MQ. Você acha que o Thiago, CD 4x4, vai deixar uma trap costa? Vai, tá na vida. Vai. Ele deixou o TP dele, ele gosta. Ele vai dar TP e vai cair de cara no TCK. Acabou de deixar. Você não é nada. Tomando a visão. Aí o Thiago tá na maldade, hein. Tomando a visão. A porta tá fechada. Mano. Mano. Os Bronze estão farpando o TCC. Fica, velho. Fica sério. Ficou um pouquinho o melhor dava, velho. Ficou um pouquinho o melhor dava, velho. Tichinha, Tichinha, socorro, Tichinha. Oi, fala. Quer ajuda? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar agora. Fica velho, fica velho. Os 5 Bronzes de Odin. Pode ir no lugar que quiser no mapa. Me fudeu. Me fudeu aqui. Eles vão A. Bronze é assim, guys. Ganhou A, vai A de novo, entendeu? Bronze é assim. Ganhou A, vai A de novo. Pior que não é A. Os caras estão parados. Vai lá, vai lá, vai lá. Eles vão Temer. É só o diabo, velho. Tentando acabar com ele. Acho que é um filha da puta. É só um mesmo. É um filha da puta varando a sua cara. E ele já voltou já, velho. Olha os Bronzes de Odin andando no Hulk, mano. Fudeu pro caralho. Tá safe. Minuto. Tem tempo ainda. Agora é o problema, mano. Eles estão muito espalhados, mano. Eles estão muito espalhados, mano. Tiago, deu toda a volta só pra matar ele, mano. Só pra matar ele. Agora eu te ajudo de verdade, prometo. Tá, tá, tá. Bronzes, vocês só podem de pistola. Beleza. TCK, pode Guardian ou Bulldog. Uma das duas. E ataca na B. Pelo, pelo garagem. Beleza, beleza. Aí, aí, aí ficou, aí ficou lindo. O fofo da arma do champ, né? Pistola do champ. Aí ficou lindo. Aí ficou lindo. Pode, pode. Aí ficou lindo. Aí ficou bacana. Onde é que eu seguro a B daqui? Eles estão facilitando pra mim. Mercado? Nilba? É B, Tiago. É garagem da B. Só pode ir por lá. O globo vai pro bombe, né? O bronze não vai lobar aqui, né? Vai poupar uma agora. Deixei fácil, peraí. Caralho, eu tiro muito barato. Três balas. Tiago tirou a mira, velho. Tiago tirou a mira. Cortando a visão. Cortando a visão. Graça é um milho. E é um x1. TCK e Mars. TCK e Mars. Já passou? Boa, 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 boa. Me ajudou, me ajudou agora. Me ajudou agora. Agora vamos deixar as coisas mais picantes, né? Bora, bora. Não tô morto, velho. Não tô morto não, velho. Todas as habilidades infinitas podem ser utilizadas. Bronses tem que atacar na B. Pela garagem. Querem brincar? Bones. Tô parando de volta. Deus. Eles vão temer. Tô com fogo. Oh, não. Foi que o cara não tocou o fundo do bombe, velho. Brincou a mim. Lá vai fogo. Tudo mesmo. Mete balas. Ah, parou. Isso não é bronze. Esse cara 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 não é bronze. Pelicristo não é bronze nem fudeno. Nem fudeno que esse cara é bronze, cara. Abrindo assim, dando HS. Não é bronze nem fudeno, mano. Para, para, para. Não é, não é. Não é. Não é bronze, velho. Esse cara não é bronze, velho. Bronzes. Eu quero todos vocês bronzes de Guardian. O TCK pode ir com a arma que ele quiser. E agora vocês vão para B, mas ou pelo meio ou pela garagem. Tanto faz. Cadê o mini? Vou pôr no mini-crise aqui. O que não é bronze. Vocês acham que isso aqui não é bronze? Vocês acham que isso aqui não é bronze? O TCK tá chorando da toa, velho. Ele deu uma volta. Ele deu uma volta, ele deu uma volta. Ele marotou. Pegou, segurou. Ele cagou, ele. Matou cego, matou cego, matou cego, matou cego, matou cego. Ah, nem fudendo, velho. Nem fudendo, velho. Para, 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 para. Cara, que esse foi muito bom, mano. Nossa senhora. Para, 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 mano. Para, mano. TCK se divertiu, mano, pelo menos. Foi da hora, foi da hora. TCK, agora eu vou abrir sua live para ver você morrer na última hora. Foi da hora. Tiago, vai tomar no meio do teu... Tamo junto, tamo junto. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado, cara. TCK, parabéns de novo. Obrigado por ter participado, mano. Tamo junto, galera. Valeu, um abraço, pessoal. Tamo junto. Beijo, beijo. Valeu, Tisha. Valeu, Lindão. Boa live para você. Obrigado, viu? Valeu, valeu, valeu. É isso, galera. O TCK não conseguiu vencer os bronzes. Deixa aqui quem você quer ver como convidado do próximo, beleza? Vai que esse convidado vence os bronzes, porque até agora está todo mundo perdendo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau.